Mas pessoas que nasceram nos anos 80 vão se identificar com isso que eu tô falando. Tem o episódio do Chaves, que ele tá comendo o algodão doce, aquele rosa, e o algodão doce do Kiko cai no chão e o Kiko chora e não come mais o algodão doce, e ele quer estragar o algodão doce do Chaves, porque ele vai fazer um ataque invejoso ao algodão doce do chão. Ele pega um vaso de planta e despeja a terra toda em cima do algodão doce do Chaves. O Chaves olha aquilo e pega o algodão doce de baixo, assim, onde não caiu a terra. E a cena mais maravilhosa do universo... Ele tenta umas três coisas diferentes e o Chaves sempre acha um pedacinho que tá bom ainda. Até que ele pega e joga no chão e pisa em cima, assim, porque ele não consegue. Porque é isso, assim, o Chaves naquele momento, ele é o otimista... Ele é invencível pelo otimismo dele, assim, e isso tem mil exemplos em... Mil dessas coisinhas, Bob Esponja tem uns exemplos assim também, que é super engraçado e tal. Que isso, assim, o cara, ele é um otimista invencível, você não consegue derrubar ele.